Já esse aqui é o novo John Deere Vai sair na linha em 2020 Olha a máquina Isso aqui é graduado Olha a fera aí Vê só o banco Nem a NASA inventa um desse Olha o volante Olha pra ali Rapaz Isso aqui é o rei Tá em finalização aqui Mexendo aqui no cabeçote Os pistão ali Vai colocar tudo novo Daqui a pouco tá saindo Que é um monstro meu filho O que é isso aqui no cabeçote O que é isso aqui no cabeçote